Oi gente, aqui foi a Bia Gamer, e boa gente, no vídeo hoje, eu tô aqui no Roblox, jogando minha irmã! Oi gente, tudo bem? E hoje eu vim humilhar minha irmã no Uno, como sempre! Se eu tenho uma boa memória, no último vídeo de Uno é o que ganhei! Porque eu deixei! Será? Sim! Não sei não, Bia Gamer! Eu sei! Só não mexe nas configurações, tá? Que eu acho que isso não vale, tá minha querida? Lógico que vale, se tem no jogo é porque vale! Não, 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 não! Você não aceita perder? Vamos jogar justas! Você não aceita perder? Vamos jogar justas! Você não aceita perder? Não, e você? Você aceita por acaso? Eu aceito, porque eu sou boa! Minha filha, você já vai querer começar o quê? Brigando comigo? Hoje eu tô da paz, tá? Hoje eu não tô pra briga não! Você acabou de me falar que você tá estressada hoje! Eu tô estressada, mas eu estou tentando manter a calma! Quem mandou você mudar a cor, sua ridícula? Eu, porque se tem a carta ali, é porque era pra eu jogar! Mas quem disse, ridícula? Eu, ridícula! Uno, ridícula? Ah, você mudou, sua ridícula! Eu não sei! Não, você vai se ver comigo! Você vai se ver comigo, Bia Gamer! Vai, muda essa cor véia aí! Te bloqueei, mas não tem muito o que eu posso fazer! Mano, pra que você tá com essa cor se nem você tem? Porque eu não ia guardar à toa, né? Nossa, Bia Gamer, você é uma jamanta, Bia Gamer! Meu Deus do céu, olha, eu não consigo jogar mais nada por sua culpa! Voltou pra mim! Não, voltou pra você, né? E adiantou o quê? Que você não tem vermelho! Amiga, as minhas cartas só estavam tudo da mesma cor! Voltei pra mim, amiga! Te dei um bloco, amiga! E joguei um set pra você calar a boca, amiga! Ai, bati a mão lá mesmo! Nossa, amiga, você tá estressadinha aí, né? Pelo que eu tô vendo! Tô, amiga, pra você aí, aí... Não! Eu não apertei o Uno! Que burra! Nossa, eu fui burra mesmo! Eu fui burra mesmo! Você errou? Foi moleque? Errei, fui moleca! Ai, que ódio! Tô, essa daqui, então! Merda! Tô, essa daqui, então! Não quero que saia do verde! Faça o favor! Mas eu quero! Você não manda em nada! E aí, agora? Você tem carta azul? Tenho! Então joga! Eu tenho, mano! Tô falando que eu tenho, é porque eu tenho! Olha aí, ó! Toma essa aí, então! Pra você aprender a ficar esperta! Minha filha, toma um bloco aí, ó! Pra você ficar esperta! Um seisinho pra você ficar esperta! Outro seisinho pra você ficar esperta! Não era seis, era um nove! Era um nove? Um nove pra você ficar esperta! Uai, voltou pra você! E aí? Muda essa cor véia? Não! Então eu mudo! Já era pra eu ter ganhado com essa cor véia aí, mas você mudou! Então ganha! Quero ver você ganhar! Não, já acabou as minhas cartas dela! Problema! Minhas cartas eram tudo verdes! Você fez eu coisar elas... Nossa, e agora? São que cores? Fala pra mim! São amarelo, verde, azul, vermelho, rosa, pink, azul, verde, amarelo, pink... Nossa, que legal! Pink no uno! Seria tudo, viu? Eu ia gostar bastante! Olha o que você tá fazendo! A primeira partida você já tá empacando! Minha querida, eu vou fazer o quê essas cartas nessa coisa que tá horrível? Vamos fazer assim, então! Ó, jogar essa... Não veio nenhum mais quatro pra mim! Aí eu jogo essa... Aí eu jogo essa... Aí eu jogo essa... Vai, Manilda! Aí eu dou o uno... Pra você ver o dois mais quatro, né? Vai! Aham, foi dois! Ganhei! Eu deixei! Deixou o quê? Eu deixei! Ah, deixou sim, gente! Deixou sim! Óbvio que eu deixei! Aham! Deixou, Bia Gamer, deixou! Essa foi a partida teste! Aham, tô vendo mesmo que foi a partida teste! Vamos ver essa daqui agora, então, se ainda vai continuar sendo teste! Eita, essa carta aqui, ó! Se fosse você, ficava com medo, viu? Tá esperta aí, gata? Tô, tô concentrada! Então, então, continua concentrada! Pra mim, nunca vem mais quatro, pra você sempre vem! Quem disse que veio? Eu tô dizendo! Não, não veio! Eu tô jogando nessa, todas as partidas vem! Pra mim, nunca vem! Minha Fih, a gente só jogou uma partida até agora, essa é a segunda! Eu tô jogando em todos os vídeos! Ih! Aí eu me sinto triste com isso! Oxi, ganhou não, foi? É muita solidão! Oxi! Uno! Ai, meu Deus! Não, Bia Gamer! Ah, mas eu também ia ganhar! Eu falei que a outra era teste que eu deixei você ganhar, não falei? Eu tinha um azul, eu ia ganhar também, sua ridícula! Mas eu não falei que a outra era teste? E daí tá um a um, minha filha! A outra era teste, não contou! Por que que não falou antes, então? Antes de perder? Por quê? Por quê? Oxi! Te manca, fia! Oxi! Ó, já veio dois mais quatro aqui pra mim! Nossa, pra mim já veio três! Três mais quatro! Cinco mais dois! Nossa, você fica esperta, tá? Então está com oito cartas? Aham, agora vai ser só... Olha, tome, minha filha! Tome, tome! Tome essa aí também! Bloque! Porque eu te odeio! Problema seu! Crazy! Ah, não! Ah, não! Eu não tenho! Também não! Ah, tá! Então tá ótimo! Agora eu continuo... Ih! Eu quero! Nossa, é verde pra você ganhar! Eu quero tchá! A única coisa que eu tenho! Tchú, tchá, tchú, tchú, tchá! Tchú, 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 tchá! Oxi, você tá com algum problema aqui? Eu falei que era a partida teste! Tá bom, Bia! Dois a um! E o Kiko? Dois a zero! Fica quieta, menina! Não me estressa não, tá? Tchú, 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 tchá! Ainda bem que eu não cantei vitória antes da hora! Tô bem de boa! Se eu perder, eu sei eu ganhar! Cadê os seus cinco mais quatro e os seus três não? Então, é que eu perdi eles! Ah, eles sumiram ao meio da partida, né? Ventou e ele sumiu! Ah, sim! É, minha querida! Toma mais dois aí! Você mudou a cor, sua vaca? Eu apertando o negócio ali, mó seca, não ia! Que ódio! Tentando fazer uns projetos aqui! Muda a cor aí, pro projeto funcionar! Não, meu projeto já tá dando certo! Não, seu projeto só vai funcionar em outra cor! Opa! Opa! Tá, toma é... Ah, você tá de tiração com a minha cara! Nossa, eu fiquei clicando ali, eu tinha um mais dois amarelo e tava amarelo, né? Três partidas duradouras um minuto! Hein? O negócio tava amarelo e eu fiquei clicando no mais dois e ele não ia! Nossa, você é bonita! Aí depois que eu entendi que você tinha mudado de cor, entendeu? Meu raciocínio não tá raciocinando, entendeu? Vou deixar você ganhar essa! Não, minha querida, eu não preciso que você deixe nada! Você tá muito ruinzinha, eu vou deixar você ganhar! Minha filha, você tá o quê? Três a um? Dois a um? Quanto que tá? Três a um! Três a um! Oxe, é que eu não sabia! Aí eu vou deixar você ganhar, porque eu sou humilde! Então vamos ver se você vai deixar mesmo! Tem uma coisa que eu tenho? É humildade! Será? Eu ajudo pobres! É, vamos ver então se você ajuda pobres agora! Ajuda? Ah, tá! Ah, tá! Eu tô vendo mesmo que você ajuda, viu? Você é desumilde, Bia Gamer! Ah, eu sou muito boa, meu Deus! Desumilde! A Carol tá sendo humilhada nesse vídeo! Problema seu, não tô pedindo a humilhação! Humilhar a Carol no Crazy 8S! Não, é a Uno isso aqui! Essa eu deixo você ganhar! Então vamos ver se deixar mesmo! Beleza! Eita, lasqueira, que agora minhas cartas veio boas, viu? Tranquilidade, eu vou deixar você ganhar! Minha querida, agora você não vai deixar eu ganhar não! Eu vou ganhar por merecimento! Não, não, não! Eu vou ganhar por merecimento, ó! Toma aí também! Mas você não tem merecimento! Toma aí também! Sua ridícula! Toma aí também! Tá? Não preciso que você deixe nada, porque eu vou ganhar sozinha, sem a sua ajuda! Tá! Minha querida, eu sou cantora, você não faz isso comigo não, tá? Quem quer ver que você é cantora, ô... Uai, desculpa! Um pedaço de Carol TV? Tô, Crazy pra você! Vai, 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 vai! Toma, sua jamanta! Que eu ia deixar você ganhar, não foi? Minha querida, eu ganhei por livre e espontânea prós de esse! Porque eu deixei você ganhar! Crie agora só a você! Oxe, quanto que tá? Eu já esqueci quanto que tá! 4 a 2! Não sei, a contagem tá na tela, meu povo! É 4 a 2, criamos aí pra eu entrar! É que eu não confio na minha irmã! Pode confiar, eu tô falando a verdade! Friends only! Eu tô falando a verdade, eu só falo a verdade! Entra aí, sua Nubia! Entrei! Vamos lá, então! Troquei todas as regras, tá? A regra agora é, a partida só acaba se a Carol ganhar! Essa é a regra! Ah, tá, então não vai acabar nunca! Ih, fia, te manca! Toma aí, ó! Tá, vai no fluxo! A mister, novinha, no grau! Vai, fia! Oxe! Demora, viu? Tá vendo, não? Nossa, Deus do céu! Tem mais dois aí, não? Taca mais! Taca mais, que tá pouco! Tá, vai no fluxo! Eu, hein? Pra que tudo isso? É muita agressividade, professor! Você devia ter tacado essa carta! Toma esse bloco! Toma esse, bolte! Eu não tacar essa carta, eu errei! Toma esse também! Cara, já que eu tô desabafando com o meu povo! Problema seu! Eu não tinha jogado essa carta aí antes, esses seis, daí eu já tinha ganhado! É? Então por que não jogou? Por que? Eu mostro que eu acabei de furar! Então pronto! Ninguém manda essa sombra! Crazy! Vai, fia! Vai! 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 Vai, fia! Oxe, vai! Joga! Joguei! Não, não era essa aí não, parça! Qual foi, parça? Tá tirando truta! Toma essa! Toma essa! Toma essa! Toma essa! Já acabou, Géssica? Toma essa! E essa cor, por favor! Vai, Bia Gomes! Toma essa! Um, dois, três, indiozinhos! E aí? Um, dois, três, indiozinhos! Ah, entendi! Vai, Bia Gamer! Mais rápido, tá muito lenta! Ah, tá! Entendi! Entendi, Bia Gamer! Vai! Um, dois... Toma bloco! E aí eu não tenho carta! Parabéns, você é muito inteligente por deixar uma coisa que você não tem! Tó! Uno, tó! Tó o quê? Não tenho! Não tenho! Eu vou fazer o quê? Tá, e aí? Uno! Uno, tó! Ah, grande coisa! Tó, tó! Você vai deixar o povo surto... Não faz isso, não! O Ed, chamando você a minha cachorrinha! Aham, vai! Cria aí! Vou colocar regras! Não, 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 Bia! É a última! Eu já ganhei! Ah, então tá bom! Ixi, tem umas que tem que pagar! Vou colocar todas as regras do jogo! Vai, mulher! Bora! Ah, não! Só tem como colocar quatro! Gente, a minha irmã, ela gosta de roubar, entendeu? Todas essas partidas ela usou hack! Ela só não falou pra vocês! Mas ela tava de hack! Foi, eu consigo ver as suas cartas! Certeza, Bia Gamer! Certeza! Eu nem sei qual regra que eu coloquei, qual regra eu deixei de colocar! Minha filha, eu tô sentindo que essa partida vai acabar e é nunca com essas suas regras loucas! O melhor é que quando eu coloco regra, minhas cartas vêm magníficas! E sem regra vem um horror! Toma aí, ó, pra você! Toma aí também, ó, pra você! Eu tô com medo de tacar qualquer coisa e me lavar! Ih, pode jogar mais dois por cima? Pode jogar o mais quatro por cima! Escolhe a cor! Ah, tem que escolher! Ah, mano, ela tem mais! Não, Bia! Não! Vai, vai! Você ativou um negócio de challenge! Mano, isso é muito legal! E eu te devolvi! Isso é muito legal! Vai, ninguém mandou você fazer isso, sua palhaça! Vai, eu vou jogar isso aqui que é o que eu tenho! Agora eu vou jogar isso aqui que é o que eu tenho! Agora eu vou jogar isso aqui! Eu tenho muita coisa! Agora eu vou jogar isso aqui! Nossa, sério? Eu nem tô percebendo que você deu muita coisa! Meu Deus, se você não falasse, eu nunca ia saber, mano! Eu tô publicando aqui nas coisas! Eu também, mana! Você podia ter mudado essa cor, mana! Eu consigo mudar, mas eu não vou! Então muda aí, por favor! Que isso? Por que isso? Que isso? Joguei! Eu não entendi o que aconteceu! Por que você comprou carta? Por que pediu? Eu não entendi o que aconteceu! Nem eu! Eu queria ter entendido, mas eu não entendi! Eita, manilda! Suas cartas tá indo embora, hein! Tá indo aos poucos! Tá, amiga! Eita, miguxa! Não, Bia Gamer! Eu não tô com outra escolha aqui! Por favor, não vai só voltar pra mim! Ah, veio pra mim! Eu escolhi a cor errada ainda por cima! Bia Gamer, para com isso! Ah, mano, tá tudo vindo pra mim, véi! Toma aí também a sua panaca! Ai, se ela tiver mais... Ah, Bia! Não, Bia! O quê? Ah, véi! Vem tudo pra mim! Ninguém mandou eu querer fazer maldade! Tá! Quem fez maldade foi você, sua palhaça! Eu tenho um monte de regras! Eu sou muito boa, gente! É isso! Mas, boa, gente! Vamos comentar se vocês querem mais Crazy 8S aqui no canal! Isso mesmo! E se vocês acham que a Bia é muito noob, gente! Ela tava usando o Rasp! Só sim, só sim! Mas, boa, gente! Não deixa eu comprar as minhas dicas pra Globlar! Os links estão aí embaixo na descrição! Ou acessar o code BIAGAMER! Quando for comprar o Rubik, seu prêmio, escreve lá! BIAGAMER! Mas já tem todas as nossas redes sociais! E entrem no nosso servidor do Discord! Então, gente! Esse é o vídeo! Espero que você tenha gostado! Se vocês gostaram, eu vou deixar o vídeo nas redes sociais! E tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho